Ei, você que estava com o Rodrigo Faro, com licença, já sabe que é noite de estreia aqui no Domingo Espetacular. A partir de hoje, com Carolina Ferraz. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Edu. Estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com você no comando do programa. E a gente já começa com uma história intrigante. Um ator brasileiro que vive nos Estados Unidos quer desvendar o segredo que acompanha há anos. Quem será o pai dele? Bom, ele acredita que é filho de um ator famoso. Você já vai ver algumas fotos em que ele parece bastante mesmo com o astro da TV. E tem aí uma esperança de que essa busca pelo pai biológico esteja perto do fim. Vamos ver?